Mais duas pessoas foram capturadas aí por envolvimento com o tráfico de drogas aqui na cidade de Breves. Aqui na superintendência foram apresentados o João Paulo, ele que tem 26 anos, juntamente com o Felipe Souza, que tem 20 anos. Segundo informações da polícia militar, os dois estariam aí envolvendo no mundo do crime. O que aconteceu? O usuário de drogas foi abordado e logo em seguida falou que comprou a droga dessa dupla aqui, que está na superintendência da polícia civil. João Paulo, a droga foi encontrada com você? Sua droga? Prefere ficar em silêncio. É sua droga? A gente quer saber isso. O que tu estava fazendo na hora que a polícia chegou até tu lá? Ficar em silêncio mesmo? Olha, o João Paulo não quer falar absolutamente nada e fica aquela máxima de que quem cala consente. A gente vai conversar aqui um pouco também com o Felipe. Olha, o Felipe também está de costas para a câmera. Eu não sei porquê. Felipe, você estava juntamente com o João Paulo realmente nessa situação? É sua droga? Você tem a oportunidade também de dar sua versão do que aconteceu? É sua droga? Não, de quem é? Não pode falar? Você pega juntamente com o João Paulo, o que é que tu é para ele? Não quer te defender também? Não quer defender na frente do juiz. Prefere não falar nada realmente, né? Olha, o Felipe chegou a dizer que ele prefere dar a versão dele somente para o juiz. O fato é esse que eles vão ficar realmente como se estivessem aí com essa droga, porque essa é a versão da polícia militar. Já em conhecimento de todos, que ali é um local onde se encontra grande fluxo de tráfego de entorpecentes ali. Quando íamos passando no local, percebemos uma atitude suspeita. Vamos abordar, tratava-se de um usuário. O usuário falou. Fomos revistados. Foi encontrado com ele duas porções de, supostamente, pasta base de cocaína. Quando sabatinamos o mesmo, o mesmo disse que a origem do entorpecente era lá desses cidadãos aí. Fomos até lá, averiguamos como chegamos no local, os empreenderam fuga. Aí já constata que eles já estavam com alguma atitude errada. Empreenderam fuga, mas conseguimos alcançá-los. Quando alcançamos, fizemos a busca pessoal, encontramos com ele aquela porção de, supostamente, pasta base de cocaína. Fizemos a detenção dos mesmos e estamos apresentando aqui a Sudapal para os procedimentos cabíveis. Eles não são parentes, são somente parceiros aí do mundo do crime? Vocês têm informação a respeito disso? São contumazes, são parentes de outros aí que são contumazes na prática desse ato delituoso e que acaba com o usuário e acaba com a família do usuário. Fica agora a cargo da justiça, né? Fazer os procedimentos cabíveis e ver se eles ficam aí por um tempo longe do seio da sociedade. Então essa é a situação. Os dois acusados já estão aqui na cela da superintendência da Polícia Civil. Serão apresentados para o delegado plantonista e, como sempre, ficarão à disposição da justiça. E aí